É preciso ter coragem para debater uma matéria como essa. Mas, acima de tudo, é preciso senso de responsabilidade para que nós possamos nos posicionar de acordo cada um com as suas convicções políticas e ideológicas a respeito de uma matéria tão relevante. Que não façamos desta reforma uma polarização. Espero realmente que esta reforma seja, aqui dentro desta casa, um fator de consenso, que a reforma seja o reflexo do posicionamento individual de cada um dos colegas, um âmbito pacto que temos que fazer pela sociedade. Mas um pacto geracional, um pacto de geração. Porque o sistema previdenciário nada mais é do que um legado das gerações passadas para gerações futuras. Nós hoje, a geração do presente, temos uma responsabilidade com o futuro do Brasil.